A CIDADE NO BRASIL Nós começamos aqui na Bahia em 1988. Atualmente estamos com 10 mil hectares de lavoura. Entre elas, soja, milho, algodão e feijão. Essa propriedade tem 1.001 hectares de reserva legal, totalmente realizada pelos órgãos ambientais. E a busca por novas tecnologias que gerem baixo impacto ambiental e interfira o mínimo possível no sistema da natureza, uma agricultura diferente, uma agricultura pouco impactante, sempre foi o nosso objetivo. O bem-estar da natureza, o bem-estar dos funcionários, o bem-estar da planta é a nossa meta. Em 2010, a DEME nos procurou para participarmos do programa IECC. Acreditamos no programa porque é de encontro com nossos princípios. Uma agricultura sustentável, uma agricultura eficiente, uma agricultura moderna. Fizemos uma auditoria interna para nos adequar ao programa. No início, foi um desafio implementar os requisitos de sustentabilidade do IECC, no nível das fazendas. A mudança de mentalidade dos fazendeiros teve de ser alcançada, para que tivéssemos condições para iniciar as auditorias. Todas as adequações nós fizemos nesse período. Esse programa vem nos auxiliando a implantar novas melhorias no nosso processo. E, principalmente, na questão de segurança dos nossos colaboradores. A certificação ISCC tem impacto direto nas fazendas. Vimos, por exemplo, melhorias no manuseio e armazenamento de defensivos agrícolas, treinamentos para o pessoal que lida com estes defensivos, e investimentos em instalações de alojamento e refeitório para os trabalhadores rurais. Nós acreditamos que começamos um processo de melhoria contínua no campo. E o diferencial que a gente acredita muito é a questão do plantio direto. É um sistema que incorpora a palha no processo produtivo, ajuda muito nessa questão de sequestro de carbono, redução de máquina, redução de consumo de combustível, uma melhor eficiência dos herbicidas, das práticas que a gente faz. A importância de ter uma fazenda auditada e participante do programa ISCC que permite você acesso a novos mercados, especialmente ao mercado europeu. Os clientes europeus e americanos estão cada vez mais solicitando soja produzida de forma sustentável. Hoje, temos mais e mais pedidos de mercado de alimentos e ração. Promovemos o diálogo dos stakeholders, o que é muito importante para o ISCC. Nós nos encontramos regularmente para discutir como o ISCC está sendo aplicado na América do Sul. Os stakeholders fornecem feedback para o ISCC. E o ISCC fornece orientação para o uso prático do sistema. Como mensagem final, eu queria deixar a nossa satisfação por estar fazendo sempre mais e melhor, pela agricultura baiana e pela agricultura brasileira. O ISCC. O ISCC. O ISCC. O ISCC. O ISCC. Obrigado.